Dica rápida do InfoDV Olá, vou demonstrar agora como criar um atalho para abrir um site, um aplicativo na área de trabalho só com o atalho Vamos criar o atalho Estou aqui, então eu vou para a área de trabalho, Windows D Não selecionado, 1 de 43 Então agora eu vou até aplicações Novo, submenu, cheque para a direita E vou até atalho Atalho Digite o atalho Daí a gente digita o site que a gente quer acessar Ou se não, o aplicativo Então eu vou colocar aqui CegosBrasil.net Lembrando que sempre tem que estar certo o endereço para ele achar Ele encontrou então Digite o atalho Daí eu quero dizer que eu escolho qualquer nome que eu quiser Eu vou botar só Cegos Cegos e dou Enter Ele criou o atalho Agora eu vou nesse atalho aqui Que eu renomeei como Cegos Cegos Aí eu dou Enter Ele vai carregar a página Carregou a página E assim A gente faz com os outros sites Essa foi mais uma dica rápida Do InfoDB 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 Obrigado.